Olá, eu sou José Guará, sou mastologista do Hospital São Domingos e nesse Outubro Rosa a gente vai conversar um pouco sobre reconstrução mamária. Então, o câncer de mama e o tratamento cirúrgico evoluiu enormemente nos últimos anos, mas ainda assim algumas mulheres precisam ser submetidas à remoção completa das mamas, que é a mastectomia. A gente sabe que é uma cirurgia estigmatizante e que mexe com a autoestima da mulher. Assim, com o passar do tempo, a gente tem evoluído também nas técnicas de reparação desse dano. E um deles é a reconstrução mamária. A reconstrução mamária nada mais é do que o emprego de técnicas para a criação de uma nova mama no local em que ela foi removida, dando assim um formato, um volume e uma característica mais natural e menos estigmatizante após a cirurgia de remoção da mesma. A cirurgia de reconstrução mamária tem dois tempos importantes. Ela pode ser imediata, ou seja, imediatamente após a remoção da mama, durante o ato cirúrgico em que é feito o tratamento do câncer, ou tardia, depois que essa mulher fez a cirurgia do tratamento específico do câncer, concluir os outros tratamentos adicionais, seja quimioterapia, seja radioterapia, em que a gente emprega outras técnicas para poder fazer a reparação dessa mama. Essas duas técnicas, elas são identificadas à sua necessidade de acordo com a idade da mulher, as comorbidades, ou seja, o número de doenças associadas que essa mulher tem ou não, e outros fatores, como tabagismo, obesidade, etc. Independente se a reconstrução é imediata ou ela tardia, ela tem um impacto importante no ganho da autoestima da mulher a longo prazo, e na sua confiança e um impacto importante do ponto de vista da feminilidade após o tratamento do câncer de mama. A reconstrução mamária é um procedimento cirúrgico, e por ser um procedimento cirúrgico, ele não é isento de riscos. Todas as cirurgias apresentam risco de infecção, de decências, que são as aberturas de ponto, infecção, e até mesmo extrusão ou perda do implante mamário, caso essa reconstrução seja utilizado o implante. Os outros riscos, como o risco da recorrência, de a doença voltar após a reconstrução imediata, eles são mínimos ou nenhum relacionado à reconstrução. Na verdade, eles estão mais relacionados ao tipo do tumor em que essa mulher tratou, o momento em que ele foi diagnosticado, ou seja, o estadio da doença, e não necessariamente as técnicas de reconstrução. Via de regra, todas as mulheres podem ser submetidas a alguma técnica de reconstrução mamária, algumas precisam de alguns cuidados pré-operatórios mais importantes, especialmente aquelas que possuem doenças associadas como o diabetes, hipertensão descontrolada, ou aquelas pacientes que fumam. Essas são condições que acabam aumentando os riscos de complicação pós-operatória e que a gente tende a corrigir primeiro esses parâmetros antes de indicar qualquer procedimento cirúrgico. Para que se dê volume às mamas depois da remoção das mesmas, a gente pode utilizar dois tipos básicos de reconstrução. Uma com o emprego de implantes de silicone ou implantes expansores mistos, que associam tanto a presença de silicone quanto de solução salina, ou a presença ou o emprego de retalhos autólogos, ou seja, a gente remove parte de pele, gordura e músculo de outras regiões do corpo para dar formato e volume a essa mama. Geralmente, esses enxertos são utilizados tanto da região do abdômen como da região do dorso. Eventualmente, em situações em que mulheres possuem mamas muito grandes ou cirurgias mais extensas, a gente pode fazer uma associação dos dois métodos. Cada mulher tem o tipo de reconstrução que mais se adequa ao seu perfil físico, ao tamanho da sua mama e ao resultado cosmético esperado num pós-operatório mais tardio. Os cuidados pós-operatórios da cirurgia de reconstrução, ela segue uma série de atenção que a gente indica para todos os procedimentos oncológicos de grande porte. Então, há necessidade de utilização de drenos que são monitorados no pós-operatório. Além disso, o cuidado com os curativos locais e o emprego do uso de alguns sutiãs no sentido de acomodar melhor o implante ou então o enxerto que é utilizado para reconstrução. E paciência, uma cirurgia que demanda cuidado e que o tempo de recuperação é longo. Eventualmente, há necessidade de fisioterapia ou de outras terapias de reabilitação. Legenda por Sônia Ruberti